Fugir um pouco dos grandes circuitos do cinema mais comercial pode fazer muito bem para o nosso discernimento diante do mundo. Por isso, o Clube do Filme na TV convida você a assistir produções alternativas de Montes Claros e também de todo o país. Isso mesmo, Vini! Inclusive produções realizadas aqui em Montes Claros e em toda a região norte-mineira. A nossa convidada, Cleia Márcia, já está aqui nos nossos estúdios e daqui a pouco ela vai falar sobre a sua vasta experiência no teatro e também as perspectivas para o cinema local. Mas antes, nós vamos assistir ao filme Bem ao Seu Lado, do diretor Adolfo Sarkis. Vamos conferir? Bom dia! Bom dia! Posso dar uma olhada nesse aqui? Claro! Esse? É! Tá ligado? Amor, adorei o presente, viu? Você tá filmando? Não tô não, amor! Tá sim! Para com isso! Espera! Volta aqui! Hum! Sabe como é que era boa, hein amor? Opa! Muito bom! Para, Roberta! Desliga isso! O que será? Opa! Opa! Abriu! Abre! Veja como ela tem intimidade com o processo! Uma típica mayona happening! Mas se tem que pagar! Você meta colocar... Hermosa também! Stop! É muito bom! Opa!!! Eu consigo ver! água de pH alcalino para fazer esse miojo? Fazei! Ah, então não temos um miojo qualquer? Amor, aqui ó, esse aqui, a gente tem que ver isso, tá horrível! Amor, fala sério! Fale de ser criança, vem aqui, é sério! Você precisava se ver! Ih, eu acho que tem alguém querendo dizer algo para a câmera, hein? Como é que ela é? Hum? Na cama? É gostoso, né? Ela chupa direitinho? Hum, isso não te interessa! Deixa eu terminar, deixa eu terminar! Você sabia que as leoninas têm fama de serem as mais dominadoras do Zodíaco? Sabia! As mais metidas a deusas, as mais metidas a rainhas, as mais metidas a centro do palco? Sabia, mas eu não sou assim, não! Não? Não! Nem um pouquinho, não! Desliga isso, apaga! Eu não consigo viver sem você! Correu, sorriam! X! E aí, isso! Vamos lá, galera! Junta mais pra fora! O que você tá fazendo? Eu tô filmando a chuva Me dá essa merda Ei, ei, o que você tá fazendo? É bom, né? Agora fala, quando você vai largar ela? Não te interessa, me devora essa porra Ah, mãe, você me machucou Qual o seu... Filho da puta Amor, que foi? Filho da puta, seu idiota, seu babaca Calma Botei aquela piranha, se merecem Amor Como é que você fez isso comigo? Seu idiota Seu babaca Ai, 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 ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não consigo viver sem você. Eu te espero acordada e deixo o tempo pra depois... Clube do Filme na TV. Aqui você vai ficar sabendo tudo sobre as produções de cinema e TV. Entrevistas com artistas, técnicos e convidados. Exibição de filmes feitos por artistas locais. Venha conhecer o mercado e a política do audiovisual da nossa região. Quer participar do nosso programa? Siga as nossas redes sociais e fique com a gente. Segundas, quartas e sextas, às 21h30. Às terças e quintas, às 22h30. E aos sábados e domingos, às 23h. E esse é o Clube do Filme... Aqui na sua TV. Se ligue, hein? E aos sábados e domingos, às 22h30.